E aí a galerinha voltamos aqui com mais um vídeo Clash of Panzer e Massive Warfare é isso aí E aí turma, vamos trazer um duo aqui para vocês, mas não é partida de guerra nem partida de nada, certo? Eu vou aqui trazer para vocês uma coisa diferente, mas antes eu espero que todos vocês estejam bem Espero que vocês estejam de boa, tranquilos, com muita saúde, muita paz e alegria, certo? Eu estou de boa, estou tranquilo, só na paz de Deus, então é isso aí Bom, o que eu vou trazer para vocês hoje turma? Eu estava mexendo aqui, dando uma olhada nos veículos do Clash e eu me deparei com esse veículo aqui Antes de eu falar o nome dele para vocês, eu vou deixar vocês darem uma olhada Para vocês verem se a semelhança é mera coincidência Olha isso aqui Eu vou mostrar a frente dele para vocês verem melhor, tá? Isso vai refrescar a memória de vocês bastante Olha só, dá uma olhada Vamos para a parte de trás Aqui no Clash, a maioria dos veículos aqui tem tudo uma riqueza de detalhes Como vocês podem ver, tem uma riqueza de detalhes um pouco melhor E fora o gráfico, vocês podem ver, tem sombra Olha só, tem sombra nas peças mínimas do veículo Nossa cara, show de bola Para quem me acompanha lá no Instagram De vez em quando eu posto umas imagens lá dos gráficos dos mapas Meu, tem o céu, é maravilhoso Tem arco-íris, tem nuvens de tempestade E nossa, a água, tem até água no mapa lá E dá para vocês verem como é o estilo do gráfico, tá? Então pessoal, esse aqui é o Challenger, tá? Esse é o Challenger do Massive Ou melhor, esse é o Challenger daqui do Clash, tá? E esse aqui do lado aqui é o nosso Challenger do Massive Tá aí, ó Nosso Challenger, ó Pode ver aí, pessoal Pode ver se a semelhança não é parecida, ó É muito parecido, cara Até porque esse Challenger aqui está com menos detalhes, né? Do que o outro O outro está com mais coisinhas Mas a diferença do outro é que o nosso Challenger do Massive aqui Ele tem esses tambor de gasolina aqui atrás Que, mano, esse aqui tomou um tiro, imagina Tomar um tiro aqui na traseira que explode tudo, velho Parece que o outro também ele é menos Ele é mais comprido a parte de trás, né? Mas o Challenger está aqui do Challenger do Massive também é da hora Muito da hora E esse aqui Como vocês podem ver, eu também não vou falar o nome ainda Que é a mesma coisa do outro, tá, gente? Vocês veem aí a riqueza de detalhes que tem Mas esse daqui, ele tem menos detalhe do que o outro Pela cor dele ser mais amarelinho, assim, mais tradicional Que também tem bastante detalhes Que é o nosso CAN O CAN do Massive É praticamente, acho que, igual, né? Até o estilo de desenho do veículo O estilo do desenho é o mesmo Mas o detalhe é que ele tem essas lanterninhas aqui, ó, acesas Eu não sei se eu comprando ele Ele ficaria com essas lanternas acesas Mas seria muito legal Mas no caso desse veículo aqui No Clash, o nome desse daqui é o M1, tá, gente? Esse daqui é o M1 Olha aí a traseira dele, ó Vocês veem que, meu, é praticamente exatamente a mesma coisa Não muda muita coisa, não Então temos aí dois veículos iguais O do Massive aqui Aqui no Clash Eu queria mostrar isso pra vocês Porque eu achei muito bacana Achar, assim, veículos de guerra Em outros jogos é muito legal Eu não sei dizer Eu acredito que o CAN, né? É um tanque de guerra real, né? Foi fabricado aí E ele existe Eu acredito que na maioria dos veículos Que estão aqui nesse jogo aqui A maioria é tudo veículo É tudo veículo verdadeiro, né? Que os caras fabricam Que não são poucos, né? E aqui do lado aqui, ó Como vocês podem ver aí O nosso O nosso CAN do Massive aqui do lado E aí é o nosso CAN aqui também, ó Vocês viram lá, ó Vocês viram lá, ó A diferença Os detalhes do outro O outro CAN também tem essa paradinha verde em cima, ó Ele tem também Esses Esses Essas bolinhas Esse ferrinho Que essas bolinhas na lateral O outro tinha A grade aqui na lateral também, ó Mas a riqueza de ali Pro Pro outro Eu acho que esse da Massive tem mais Tem mais detalhes do que aquele lá Esse Esse O CAN aqui do nosso Do nosso Massive ganhou Os detalhes são melhores Certo? Então Voltando lá pro outro Certo? Bom, turma Então É isso aí que eu queria mostrar pra vocês Pra vocês verem aí A diferença Né? Dos veículos Então nós temos aí O nosso O nosso Aqui Aqui desse lado O M1 E aqui do outro lado aí Do que vocês viram aí O nosso CAN do Massive, certo? E o challenge do Massive Que é o mesmo nome Aqui no caso ele mudou o nome, né? Então Eu espero que vocês tenham Gostado aí Da apresentação dos nossos veículos Aí Que todo mundo já conhece Eu não sei dizer pra vocês Se A eficiência de dano Entre outros Provavelmente A jogabilidade de um jogo pro outro É totalmente diferente, né? Vocês já sabem Pra quem já Pra quem já viu aí o jogo Eu apresentando o jogo aí Na partida Viu que é diferente, né? Os esquemas de tiro A velocidade É totalmente diferente Não tem esses esquemas de camuflagem Aqui a gente tem camuflagem também Mas não é no mesmo segmento A camuflagem dá outros tipos de benefício, né? Dá velocidade Ou dá um pouco mais de campo de visão Dá um pouco de dano, né? Aumenta um pouco a velocidade do tiro Da metralhadora Do lança-míssil Enfim Cada camuflagem tem aí uma característica diferente Certo? Mas pra vocês verem aqui O dano de tiro dele aqui É monstruoso também Não tenho Não tenho o que falar não É 7.307 de potência É meu Pra um tanque iniciante O dano desse tanque aqui é monstruoso Em vista dos outros Eu posso confirmar pra vocês É um dano muito forte E a durabilidade dele também é boa Que é 18.816 Certo? Então pessoal Pra quem acompanhou o vídeo até aqui Eu só tenho a agradecer Pra vocês Todos os inscritos Eu já mando um forte abraço Já mando um salve pra geral Certo? Obrigado pelo carinho de todos Pra quem tá se inscrevendo agora E pra quem já tá aí Com a gente faz tempo Obrigado Então Já vai deixando aí o seu like Pra fortalecer aí o nosso vídeo Fortalecer o nosso canal Pra crescer cada vez mais Certo? A gente vai trazendo novidades pra vocês E Em breve Eu vou trazer um outro jogo aí E ó Vai ser Jogo mais na parte aérea Certo? Então Se você não se inscreveu ainda Então já se inscreve no canal Ativa as notificações E vem fazer parte da família Demorou? E Nossas redes sociais Vai tá aí na descrição do vídeo Então valeu Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma